No bolinho, no bolinho, dinho No bolinho, no bolinho, naartenadozinho Olha o meu bolo é muito especial 士dududinê nunca tivemos um bolo tão especial como esse Vou te dar a pedi Bom dia, gente, hoje é meu aniversário, e eu acabei de receber uma surpresa muito legal. Gente, olha que lindo, a Raca preparou uma surpresa pra mim, se eu saber de tudo. Só eu que sabia, eu guardei segredo muito bem, eu sou horrível pra guardar segredo. A amiga, como foi, ela mandou pelo correio, a gente não conseguiu se ver, ela mandou pelo correio. Olha que linda, ela me mandou uma carta muito bonita, é a cara dela quando ela tinha 5 anos que ela fazia, ó, escrito. Eu falei isso com ela, amiga. Amiga, tá escrito amiga, olha. Aí abre, ó. E ela botou um monte de coisa, escrito, ela ficou, tipo assim, 300 anos que eu vendo, e aí ela me mandou também, uma pulseirinha, olha, que a minha também tem uma marchinha. É da nossa amizade. Ai, essa aqui, ó. Obrigada amiga, eu amei. Aí ela me deu esse foto da retrato que tem um negócio aqui muito bonito escrito, aperta o play. Aí eu achei que ela ia jogar uma música, sei lá, um funk assim, ó. Mas olha o que que é, ó. Amiga, eu não tô aí pertinho de você pra te dar um beijo, mas eu não podia deixar de desenhar feliz aniversário, dizer que eu te amo muito e tô aí de coração, te amo. Ó. Amiga. Responde ela aí, amiga, não tu sabe. O Brasil é só um oito mesmo. Hoje é, amiga, eu não tenho ideia. Manda, você espera agora. Amiga, poxa, eu tô muito feliz que você fez uma surpresa muito bonita pra mim, que eu nem tava esperando. E essa vaca dessa Bia tava mentindo pra mim. Que eu achei que você nem tinha essas ideias legais. Você é uma pessoa muito criativa. Eu amo muito você... O meu... Aaaaaaah! O meu celular já tá com problema e eu tô ficando com raiva. Não dá nem pra eu ser cariose na minha pensada, porque ele corta. Eu só queria dizer que eu amo muito você e que você é uma amiga muito especial na minha vida e que eu amo que ela perde a sua amizade. Que eu amo. E fala que você chorou. E eu quase chorei porque eu fiquei com o olho cheio de larinha. Chirou assim? Eu não chorei mais porque eu tô com um delineador com um valor real de 10 reais. E aí vai borrar tudo. Ai, mãe. Enfim. Aí foi isso, meu. Já já começo assim, com muita surpresa, com muita felicidade. E aí. E cadê meu presente, amiga minha? Amiga, então. Cadê meu presente, amor? O seu presente foi o Hollywood Studio, que eu te dei de presente. Ah, é. Ah, vai pagar com o cartão. Eeeeeee. Eeeeeee. E aí. E aí. Eu falei assim, cadê meu presente, amiga? Olha o que ela falou. Aqui eu tô aqui, o presente é ruim, amor. E aí. Miga, hoje a gente vai na Dina e você vai poder pegar um monte de coisa que você quiser. Eeeeeee. E aí. E aí. Olha aqui todo mundo ali na correria, lá 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 lá. Aí você se chama. E aí. Hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Gente, olha. Sabe onde eu vou comemorar meu aniversário? Em vários lugares hoje. Não, hoje o negócio... A noite eu vou em algum lugar que eu não tô sabendo, que eu tô sentindo que eu vou ter muitas surpresas nesse lugar. Mas agora eu vou comemorar no Hollywood Studio, gente, que é um parque maravilhoso. Eu pensei assim. Eu falei, ah, acho que eu vou comemorar no Magic Kingdom, que é um parque lindo, maravilhoso. Aí eu solto. Que é um parque lindo, maravilhoso, que é o parque mais, né, mágico da Disney. Mas aí eu pensei, cara, meu aniversário tem que ser uma coisa assim, né? Uma coisa que eu me divirta, que eu possa curtir. E o Hollywood Studio tem montanha-russa Daryl Smith. Tem outra montanha-russa. Tem um elevador que cai, desce, sobe de novo e cai de novo e sobe de novo. E lá é muito animado. Então eu vou comemorar lá no Hollywood Studio com os meus amigos e agora eu tô indo lá pra Disney. A mancha vai vir a favela pra cá, vai vir a Drica, a gente vai fazer um monte de bagunça. E esse vlog é especial do meu aniversário e eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Vai! O brinde é pra essa peçonhinha mais linda do universo. Eu peço pra que todos os sonhos dela sejam realizados. Porque ela merece muito. Porque ela precisa muito de gente boa em uma pessoa de coração. Porque ela chega a ser becha tão bonita que ela é. Gente, olha quem chegou aqui, ó, o café de todo mundo. E a gente vai cantar parabéns agora bem americano. E aí, gente, né? Não adianta comemorar, tem que engordar. Então agora eu vou comer. Não tem cadáver no negócio? Não, é aí, não. Não tem cadáver ali que você me falou? Não, não. Tem uns mortos. Tem outros. Vamos no elevador da morte. Ai, que horror. Ai, gente, esse elevador é muito legal. Ele sobe e desce milhões de vezes e a gente não tá contando pra eles que é mais de uma vez e só já fica uma vez só. E a Jana tá morrendo de medo. O que é que a gente faz? Que medo é esse, pessoal? Olha o mordomo camelho é feio. Ele já assusta todo mundo. Não precisa nem entrar no trinquedo. Já fica aqui. Eu não tenho medo. Você sabe por té de mordomo aqui em Nova York? Porque todo mundo, até os ricos no Brasil viram mordom nos Estados Unidos, tem canaro, tem mustang, pauzinho. Fala amor, onde a gente vai agora? Aerosmith. Na montanha-russa do Aerosmith, gente, que ela vai cantando muito rock na sua cabeça. Gente, a gente acabou de ir na montanha-russa do Aerosmith. O que você achou, amiga? Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sempre achei que a Jana que tem a cara de frouxa. Gente, eu sou muito... Muito tudo. A Jana saiu, o que você achou? O que eu achou? A Jana e ela fala, caraca, muito legal. E a Bia? Vai, amiga, fala sua experiência. Gente, eu não... Eu não fui na montanha-russa, foi a primeira montanha-russa. Só que por experiência de alguns brinquedos que eu já fui, tipo esse do terror aí, da coisa... Eu já sei que eu não gosto, esse negócio de vrl. Aí eu falei, amor, mas eu vou. Assim que arrancou, eu falei, amor, eu não gosto, amor. O vrl que é legal, entendeu? O vrl que é legal, se não tiver, eu já tava assim, ah! Eu tava gritando na moça engraçinha, ah! Porque assim, ah, você tem, sei lá, assistindo televisão em casa, você serve de uma... Ah, eu não sou essa garota radical que eu te queria o que eu fosse. Eu recomendo, eu recomendo mais de uma vez. É, não, é legal, é legal. Quem gosta é bom prato. Então é mais de novo, então. Ei, 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 ei! Fala, você é presente. Oi, eu tô tremendo, não acredito. A gente encontrou antes, a gente podia se encontrar em qualquer lugar, né? Mas encontrar a Nadine é muito, a gente é muito procurando. Tô chorando. Ai, que lindo. Ela marcou o dia que vocês vêm aqui, aí foi. Ai, que lindo, eu tô procurando vocês. Ai, que legal! Deixa eu passar por trás. Gente, fala. Tem uma pessoa muito famosa aqui no parque. Vocês não sabem quanto? Tem uma celebridade aqui. Cantora, famosíssima, internacional. Naciu, olha a vergonha. Em Orlando. A gente vai mostrar pra vocês agora quem que é. Ah, um abdreirinho. Acreditei que era pra valer. A lua me traiu. Acreditei. A lua me traiu. Fiquei sozinha e louca por você. Ah, ah. Não consigo te esquecer. Ah, ah. Eu fiquei até impressionada com essa performance. Oi. 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 Qual você é? Eu sou... São Paulo. É, eu não. É, eu não. É, eu não. É, eu não. Tá, tá, querido. Ai. Muita felicidade. Muitos anos de vivos. Abença, você vai Ata, querida Ele se dá Ele se dá No David Evelyn, Evelyn Aham Uhul Oh, Evelyn, vou comer seu Aham Uhul Oh, Evelyn, vou comer seu Olha que bonito, gente Que bonitinho Eu te queria dizer Muito obrigado por esse aniversário muito legal E vamos comer quando eu tô com fome Eeey Papel? Isso aí Eu mesmo de tacar um ovo Na oficina salto, sabe quando teca ovo Esse teu bagulho tá mais sujo do que tudo Buzina aí, ó Buzina aí Ai, a gente vai sair ainda, gente? Tem que ser afadão Ah, eu acho que não Um pouco de pizza aqui mesmo Um pouco de pizza Um pouco de pizza Por quê? Eu tô aqui na minha festa a surpresa, olha aqui gente, olha só, esse povo me enganou, tá? O tempo que eu vi ah, porque eu tô cansado, ah, não vou fazer nada, e eu, olha eu tava arrasada já, aí quando abre aqui todo mundo olha minha mesa, gente que lindo, olha quem tá aqui, ó, ó, a Drica ó, a Tia Selma te look novo arrasou conta, conta, amiga conta aqui pro meu blog só você, foi tudo planejado nos mínimos detalhes, porque ela merece ai, olha que lindo olha o bolo, que a Drica esse champanhe, esse vinho, olha isso ai, esse presente pra você, ó esses, olha lá, os dois, um é o meu o da papel, o do laço e o meu é o outro uns beijos de hortens, eu sou o peixe olha aí eeeeh eeeeh com quem será, com quem será com quem será que a Elin vai casar vai depender vai depender vai depender vai depender esse Diego vai querer vai querer vai querer vai querer vai querer vai querer Diego gente, eu queria agradecer esse momento especial essas pessoas que vieram lá de Jeb Jeb eu de Jeb Jeb tem um look tudo chique pro meu aniversário olha olha a Drica que eu peguei lá de Jeb Jeb também não eu de Orlândia querendo preparar tudo isso aqui que eu não sei quem foi que eu preparou mas muito obrigada nós três eu vou frente a Thelma aqui cedeu esse espaço maravilhoso essa casa todo mundo que a gente tem bagunça Amiga, é uma bolinha que bolinha olha olha ela nem viu ela tá tão excited que ela nem viu gente, eu tô muito americana gente, tá todo mundo atriz do Globo aqui, né gente, eu vim aqui falar pra vocês coamei esse aniversário surpresa depois eu vou mostrar ali pra vocês a decoração porque eu não tive nem tempo de mostrar a decoração pra vocês eu tô capaz de fazer a minha não fui mostrar Maté, a gente é uma boa cala a boca do banheiro delicando com o cavalo e esse é uma menina gentil eu queria agradecer a Gugel fez brigadeiro que depois vocês podem ver no vlog dela ela fez brigadeiro você não botou? você não viu? ela botou que era brigadeiro a Dricka que pegou o voto também ficou me enrolando, né no jogo comigo dia todo a Bic, meu amigo 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 a Jana também a Jana foi embora a Jana foi embora a Jana não deve acontecer a gente tá aqui confrontando nós daqui meia noite mesmo a gente tá aqui o lugar e gente, mais uma festa surpresa, gente ela amou, ela quase chorou quando a gente vai ter um happy birthday e é isso, gente esse foi o vlog, assim do meu aniversário é tão especial que eu vou deixar só do meu aniversário esse vlog não vai ter nada vai ser surtido do meu aniversário é, seu birthday é isso, gente um beijo e até o próximo vídeo clique em gostei pra ela, tá? clique em gostei você que tá falando com a gente? Emily Regli papela briga piano bocão da bordo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo e até a próxima e até a próxima um beijo um beijo um beijo um beijo